Música O país em si ganha bastante, a TAP ganha bastante e nós ganhamos bastante. Portanto, é uma mais-valia comum a todos. Música Estou muito agradecido, acima de tudo, por ter esta oportunidade de fazer parte deste Dream Team que realmente vai dar cartas e vai demonstrar uma nova cultura gastronómica portuguesa. A mesma identidade, mas de uma forma atual, diferente, diferenciadora do resto da Europa. Muitos governos investiram em vários países na gastronomia como o principal pilar de divulgação do país e eu acho que aqui, através da TAP, podemos conseguir ter essa oportunidade. A gastronomia é um dos pilares mais fortes na sociedade. A TAP é das maiores empresas a nível mundial. Portanto, é um aprecio que tudo pode dar certo. Música Eu vejo esta associação de chefes mais como a seleção nacional a representar a gastronomia e, portanto, é de louvar e de dar os parabéns à TAP pela iniciativa. A TAP é um bom divulgador de Portugal, acima de tudo também é uma empresa boa que sabe trabalhar bem e acho que a equipa que está rodeada, os outros chefes, os outros chefes sabem trabalhar bem e sabem pensar como tal, se tem a noção que Portugal de facto é um país maravilhoso, que é um país rico gastronomicamente e acho que vai ser fácil surpreendermos os passageiros da TAP. É uma boa forma de mostrar Portugal como um todo. Muito turista vem e vai a um país por causa da gastronomia, visitam o país e a partir dali se apaixona pelo país. E essa é a ideia. A ideia é de que se mostre através da TAP, através desses nossos novos parceiros, o que é Portugal. TAP 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 TAP